Expor hebreus aqui na igreja tem sido apaixonante pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim tem sido transformador Chegar versículo a versículo e entender que o versículo não está lá à toa Que o versículo está naquela ordem porque era pra estar naquele momento, naquela ordem Não posso tirar do contexto porque o texto é tão amarrado que ele não me permite isso E ele vai semana após semana desconstruindo E eu não sei vocês, mas tem me levado a uma reconciliação com o Velho Testamento também Eu não sei se vocês estão acompanhando, tem sido verdade pra vocês também, mas tem sido pra mim Às vezes a gente deixa o Velho Testamento como se fosse alguma coisa sem significado Se você for honesto, você pensa isso Se você for honesto pra dizer, os que conhecem a Bíblia, vai dizer assim O Velho Testamento é legal, a gente escolhe, tipo o Salmo 23, porque o Salmo 23 é bonito Mas aí a patada que o Ezequiel dá, a gente fala, isso aqui não é pra nós, isso aqui já é uma outra dispensação Então entender e ler a Bíblia, como a gente está lendo junto aqui Tem nos levado a uma reconciliação entendendo que tudo que foi dito é palavra de Deus E tudo sendo palavra de Deus foi dito num contexto que foi necessário pra uma cultura, uma época É necessário pra gente, porque se hoje a gente entende algumas coisas É porque no passado Deus falou de forma mais simplista Pra que a gente fosse entendendo, pra que a raça humana fosse entendendo E chega hoje a gente consegue entender tudo, toda a revelação de Deus pra nós Que é Cristo em nós, a esperança da glória Semana passada a gente falou que existem coisas comuns Existem coisas naturais daqueles que creem Só pra você não dormir, quem crê, diga amém Existem coisas comuns Consequências naturais pra aqueles que creem E segundo o texto A consequência natural pra quem crê É Estar engajado no projeto de Deus Na promessa que Deus fez a Abraão E que promessa era essa? Uma turma Uma família De muitos filhos semelhantes a Jesus E essa família, essa é uma raça É um povo que anda junto E esse povo é uma raça de sacerdotes Então nós entendemos mais uma vez no texto de Hebreus Que a nossa Deus não nos salvou E ponto Deus nos salvou Pra nos usar Segundo o projeto dele O erro Contemporâneo É achar que Jesus Olha pra mim Olha pra você E vê essa pessoa deliciosa que você é E pensa assim Eu não consigo viver sem este cara Eu não consigo viver sem essa moça E por isso eu vou salvar Pra trazer ele E pra ficar ninando ele no meu colo Isso é muito raso Isso é muito superficial Pra não dizer que é antibíblico Jesus nos salva E aí depois que ele nos salva Ele nos dá uma missão Então a salvação é só o começo da jornada Você crê nisso? Diga-me irmãos Amém Então segundo a palavra da semana passada E retrasada E todas as últimas 21 pregações Mas especificamente as últimas Nós não seremos apóstatas Quem estava aqui lembra Nós não abandonaremos a fé Diga-me E mais do que isso Nós seremos um pai Nós seremos pais De uma multidão incontável Que são aqueles que crerão Pela fé Então nós que cremos Seremos pais de multidões Que também crerão pela fé Que serão pais de multidões Porque o evangelho é assim que ele traz Ainda antes de entrar no texto De Hebreus 6, 13 Que vocês estavam abrindo aí Eu queria só pontuar uma coisa Que é importante Quando a Bíblia fala de esperança Ela não pensa esperança Como a gente pensa Porque no fundo A gente acha que esperança É um desejo muito forte Que aconteça Mas a esperança Mas a esperança do ponto de vista bíblico Não é uma vontade que aconteça É uma convicção que vai acontecer Como a gente acha que a esperança Eu tenho esperança Que o Palmeiras um dia vai ter mundial A esperança Cadê os palmeirenses? Diga misericórdia Três palmeirenses Eu não sei se não vieram Ou se tem vergonha Mas olha só Tô brincando Só uma brincadeira Mas olha só Eu tenho esperança Que eu vou trocar de casa um dia Um desejo Que um dia vai acontecer Mas segundo a Bíblia Não é assim Segundo a Bíblia Quando a Bíblia fala Esperança Ela está dizendo de algo Que nós podemos ter convicção Que vai acontecer Porque quem disse Não vai voltar atrás no que disse Então abra por favor aí Versículo 13 A gente falou no finalzinho sobre ele Vamos falar de novo agora Com uma outra ótica Ampliando o texto Quando Deus fez A sua promessa a Abraão Vamos ler o texto inteiro tá Acho que estamos bem aqui O pastor Eros está recebendo As fotos aí da Bruna Tocando tudo Vamos ler o texto Quando Deus fez a promessa a Abraão Por não haver ninguém superior Por quem jurar Jurou por si mesmo Continue Dizendo Esteja certo De que o abençoarei E farei seus descendentes numerosos Continua Vamos até o final E foi assim que Depois de esperar pacientemente Abraão Alcançou a promessa Os homens juram Por alguém superior a si mesmo E o juramento Confirma o que foi dito Pondo fim a toda a discussão Querendo mostrar De forma bem clara A natureza Imutável Do seu propósito Para com os herdeiros Da promessa Deus o confirmou Deus o confirmou Com juramento Para que por meio De duas coisas Imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Sejamos firmemente Encorajados Nós Que nos refugiamos Nele Para tomar posse Da esperança A nós proposta Temos esta esperança Como âncora Da alma Firme e segura A qual adentra O santuário interior Por trás do véu Onde Jesus Que nos precedeu Entrou em nosso lugar Tornando-se Sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Versículo 13 Vamos juntos Versículo Quando Deus Fez a sua promessa A Abraão Por não haver Ninguém superior Por quem jurar Jurou Por si mesmo Quem aqui é Da época Ou ainda faz isso Eu juro Pela minha mãe Que fiz isso Isso Quem? Não é assim Que funciona? Por que você faz isso? Eu juro Por tudo Que é mais sagrado Que eu não fiz isso Isso aqui Não é assim? Estou errado? Só eu Quando estava fugindo De surra Juro que Foi o André Que fez isso Não foi Mas quando Deus Vai falar Sobre o juramento De Deus Ele não tem Ninguém superior Por quem jurar E ele jura Então por si mesmo É o que a gente Acabou de ler Final do versículo 13 Por não haver Ninguém superior Por quem jurar Jurou Por si mesmo Deus Só está Ligado aos homens Por sua Própria Promessa Essa promessa Ele não é Obrigado A fazer Mas uma vez Feita A sua justiça Exige que ele A mantenha Portanto Tudo o que Deus prometeu Certamente Executará A promessa A promessa de Deus É a dívida De Deus Com ele Mesmo Se ele Disse que ele Vai fazer Ele vai Fazer Porque ele Não volta Atrás da sua Palavra Amém Irmãos Isso é muito Legal Vamos entender Vamos construindo Junto Se vocês Estiverem Comigo A gente Vai chegar Num lugar Muito Louco Hoje Presta Atenção Vamos Junto Que Deus Vai Aliás Abra seu coração De verdade Ore de novo Por isso Silêncio Zóia aberta Senhor Jesus Faça aquilo Que o senhor Projetou fazer Nessa noite Dia 25 De agosto Faça isso Em nome de Jesus A promessa Que foi feita Para Abraão É a promessa Feita a nós Presta atenção Que isso é importante Deus fez Uma promessa A Abraão E aos seus Descendentes E nós Somos descendentes De Abraão Pela fé E por isso Herdeiros Da mesma promessa Que Deus fez A Abraão Ok Gálatas 3.26 Diz assim Todos vocês São filhos De Deus Mediante a fé Em Cristo Jesus Dá uma pausa Para quem nos visita E nunca ouviu A gente falar sobre isso A gente fala sempre Sobre isso A maior mentira Que nos inventaram É Todo mundo É filho de Deus Esse papo Sempre falou Eu também sou filho De Deus Eu também mereço A Bíblia diz Que filhos São criaturas De Deus Mas filhos De Deus Só aqueles Que creem Naquilo que Jesus Fez Amém Todos vocês São filhos De Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Pois os que em Cristo Foram batizados De Cristo Se revestiram Não há judeu Nem grego Escravo Nem livre Palmeirense Corintiano Homem Nem mulher Pois todos São um só Em Cristo E se vocês São de Cristo São descendência De Abraão E herdeiros Segundo a promessa Tudo o que Deus Prometeu Para Abraão Prometeu Para a gente Também E não é Que ele tem Uma dívida Com a gente Ele tem Uma dívida Com ele Porque ele Não volta Atrás Na palavra dele E aí a gente Chega no versículo 14 de Hebreus Vamos lá 6,14 Dizendo Esteja certo De que o abençoarei E farei Seus descendentes Numerosos Então qual era o propósito De Deus Qual é o propósito De Deus Na terra O que Deus Está fazendo Que ele começa De forma mais específica Em Abraão A formar uma nação Ou melhor Formar uma família Como eu disse no começo Uma família De muitos filhos Semelhantes a Jesus Então o propósito Final de Deus É relacionamento Com o homem E a promessa Que ele fez Com Abraão Nós estamos debaixo Dessa mesma promessa Gênesis 12 1 a 3 Diz assim Ora O Senhor disse A Abraão Sai-te Da tua terra Da tua parentela E da casa Do teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E far-te-ei Uma grande nação E abençoar-te-ei E engrandecerei O teu nome E tu serás Uma bênção E abençoarei Os que te abençoarem Amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti Serão benditas Todas as famílias Da terra O projeto de Deus É família Aliás Como é que está A sua família Não é o assunto de hoje Mas vale comentar Como é que está A sua família Está refletindo A promessa de Deus Para as pessoas Que te rodeiam Porque Deus Deu o seu vizinho Para você Como herança É Vivi É isso aí Ou melhor Deixa eu melhorar Deus te deu Para o seu vizinho Como herança Deus colocou A gente aqui Para cuidar Dessa terra Irmãos Não é Para usufruir Dela É para cuidar Dela Para cuidar De gente Amém Irmãos Versículo 15 E assim E foi assim Que depois De esperar Pacientemente Abraão Alcançou A promessa Aí tem um negócio Interessante No texto Porque quem conhece A história É a seguinte Deixa eu contar Para você Melhorar Deus falou Para Abraão Abraão Você vai ser O chefe De uma nação Aí Abraão Fala assim Mas eu sou Da terceira idade Irmão Não inventaram As paradas Ainda nessa época Que vai ajudar A Bíblia fala Que Abraão Era amortecido Não era morto Era amortecido Quem tem mais de 70 Não diga nada E aí Olha que loucura Que interessante Essa história Que eu estou contando Baseado nisso aí O que acontece Sara Que é a esposa De Abraão Ao invés De esperar A promessa Ela sugere Para Abraão O seguinte Abraão Eu tenho Uma escrava Chama Agar Você faz Um filho Nela O filho Que nascer De Agar É meu filho E aí Deus vai cumprir Essa promessa Desse jeito aí Tá ok? É que a minha imitação De Bolsonaro Ficou ruim Mas era dessa Aí olha só Abraão Sara Quis dar Uma ajuda Para Deus Que a gente já ouviu A vida inteira E isso é verdade Quis dar Uma ajudinha Para Deus Deus estava Demorando muito Para cumprir A promessa E aí ao invés De esperar Eles dão Uma ajuda Uma ajuda Humana E aí Ele nasce Um filho Deus não Reconhece Esse filho Como de Abraão Esse filho É Ismael E nos próximos Capítulos A gente vai falar Sobre ele daqui a pouco Daqui a umas semanas E aí Deus diz Não Agar e Israel Não é Minha promessa Minha promessa É com Sara E aí depois De oito anos Eu acho Deus Dá Isaac Para Abraão Por que que é interessante Essa história? Porque quando a gente Lê agora o versículo 15 Ele diz assim E foi assim Que depois de esperar Pacientemente Abraão Alcançou a promessa Só que quando eu leio A história lá no original Ele não esperou Ele foi para Simhagar E aí Eu não sei você Como é que você Constrói comigo Isso Mas o texto Para mim É muito claro Sobre isso É que Deus Nem levou em conta Agar Na história de Abraão Verdadeiramente Em Jesus Deus não nos considera Pecadores Em Jesus Deus não nos trata Como pecadores Ele nos trata Como se nós Não fôssemos pecadores Inclusive Quando for contar A nossa história Nem lembra Dos nossos pecados Ali a história Acabou de dizer E foi assim Que depois de esperar Pacientemente Abraão Alcançou a promessa O que eu estou dizendo Irmãos Mais uma vez O texto traz A verdade absoluta De que mesmo sendo Como nós somos Não é que a gente Deixa de pecar Mas Deus não considera Mais o nosso pecado Não é que Abraão Não pecou De muitas formas E nesse caso Como ele atropelou Botou o cavalo Na frente dos bois É isso? A carroça na frente dos bois Ele atravessou o processo Mas quando Deus Vai contar a história Ele já não leva em conta A história O pecado dele Com Agar Diga a misericórdia Dos seus pecados Versículo 16 Os homens Juram por alguém Superior A si mesmos E o juramento Confirma o que foi dito Pondo fim A toda A discussão Lembra das suas Discussões De adolescente De novo Quem comeu o pudim Foi o Lucas Não foi Foi o André Foi o Daniel Eu juro Pela minha mãe Mortinha Por que eu juro Pela minha mãe Mortinha Que não foi Eu juro Pelos meus filhos Que não foi Porque eu estou dizendo Que é um juramento Com garantia Se não for verdade Que a minha mãe morra Estou brincando Assim Ok No caso aqui A morte da mãe É a garantia De que o que eu estou falando É verdade Então versículo 16 Os homens Juram por alguém Superior a si mesmo E o juramento Confirma Que o que foi dito Confirma o que foi dito Pondo fim A toda a discussão Não se discute mais Sobre esse assunto Já que você jurou Pela sua mãe Mortinha Eu já nem vou mais Duvidar de você Porque você não colocaria A sua mãe A cabeça da sua mãe A prova Para dizer Se você comeu Não comeu pudim Versículo 17 Querendo mostrar De forma bem clara A natureza Imutável Do seu propósito Para com os herdeiros Da promessa Deus O confirmou Com um juramento Deus fez um juramento Para mostrar De forma bem clara A natureza Imutável Do seu propósito Para com quem? Para com os herdeiros Da promessa Presta atenção Irmão Se estão Dormindo Presta atenção Vai dar certo É Natureza Imutável Do seu propósito Ele se comprometeu Com ele mesmo Sobre a promessa Que ele fez a Abraão E consequência Fez para a gente Porque nós somos Os herdeiros Da promessa E jamais O que Deus deixou claro Quando prometeu É que ele jamais Mudaria de ideia E como ele fez isso E a gente chega No momento importante Da pregação Para você entender Você precisa colar em mim Iná Presta atenção Para entender junto Como é Que Deus Fez esse juramento Deus não tem mãe Para jurar Juro pela minha mãe Mortinha Deus não tem mãe Como é que Deus Fez isso Eu queria ler Com vocês E entender Antes de vocês Abrirem a Bíblia Vamos construir Junto Todo mundo está acordado Diga a mim Então vamos lá Vai dar certo No Velho Testamento Nessa época Que tem Abraão Abraão Antes Abraão Depois Abraão Existia um contexto Cultural Sobre uma aliança Então hoje Se eu quero fazer Uma aliança Um trato Um acordo Com você O que eu faço Faço um contrato Reconheço Um encartório Hoje é assim Na nossa cultura Como é que era A cultura Da época Quando as pessoas Iam fazer um contrato Como é que funcionava isso Olha que interessante Eu sei que é meio bárbaro Mas é assim que funcionava Eles pegavam Um animal Presta atenção Eles pegavam Um animal Partiam Um animal No meio Colocavam um pedaço Para lá Um pedaço Para cá E aí Nós dois Eu e o João Precisamos fazer um acordo A gente pega esse animal Parte Abre ele E aí Nós dois Passamos Pelo meio Pelo meio Desse animal Na época Era assim Eu sei que é esquisito Hoje Mas na época Era assim Nós dois Passaríamos Pelo meio Do animal E dizendo O que? Que aconteça Conosco O que aconteceu Com este animal Caso alguma Das partes Rompa com esse contrato Isso era feito Na época Te ia vender Uma propriedade Te ia vender Uma fazenda Eu vou comprar A fazenda Do Alexandre Aí Mesma coisa Ok A demarcação É essa Parte o animal Passamos pelo meio Está selado A cultura Foi mudando Uma época Foi o fio do bigode Eu nem sei se houve isso mesmo Os mais velhos Aí Jorge Na sua época Não existia cartório Essa época Não existia cartório Mas tirava Um fio de bigode Mesmo será Eu não sei Como é que funcionava Mas o pessoal Fala isso Culturalmente Existe a cultura Estabelecida Jared T. Parker Quem quiser Depois eu posso mandar Toda a bibliografia Sobre isso que eu estou dizendo Sobre mostrando O conceito Contexto histórico Da época Não bíblico Histórico Ele dizia assim Depois que o animal Era morto As partes Poderiam esperar O mesmo destino Se violasse O seu juramento Então era uma questão Cultural Da época Você não vai encontrar Na bíblia Deus ensinando A fazer esse acordo Partir o animal No meio E passar Quando fores Fazer um Fizer um acordo Porque se é bíblia Tem que ter esse texto Esse linguajar De 1960 Quando fores Praticar um acordo Pegue um animal E ser Moalheá Chamado Deus não ensinou A fazer desse jeito Mas na cultura Na época Era feito desse jeito E eu sou apaixonado Por isso Porque eu vejo Um Deus Maravilhoso Que leva em conta As nossas questões Culturais Na hora de se revelar A nós Está entendendo? Ele aparece no Brasil E ele fala português Ele não fala chinês Com a gente Ele fala português Ele fala com gíria Na nossa língua Ele usa exemplos Para que a gente possa entender Ele foi lá Para a mulher No poço E falou de água Com ela Ele vai usar elementos Que a gente entenda Para que a gente A partir do nosso contexto cultural A gente entenda Verdades eternas de Deus Jeremias 34 Olha que loucura Jeremias 34, 18 Fala assim Entregarei Os homens Que violaram A minha aliança E não cumpriram Os termos Da aliança Que fizeram Na minha presença Quando cortaram O bezerro em dois E andaram Entre as partes Do animal Isto é Os líderes de Judá E de Jerusalém Os oficiais Do palácio real Os sacerdotes E todo o povo Da terra Que andou Entre as partes Do bezerro Sabe o que eu estou dizendo isso? Que é interessante Casamento Só um parênteses Não é assunto Mas resolvi falar Casamento Deus não dá Um formato De casamento Não fala Que você tem Que ir no cartório Não fala Que você tem Que ir no pastor Ou no padre A Bíblia não ensina Nada disso Mas na nossa Cultura Existe isso E aí Você vem dizer Para mim Que o simples fato De você fazer Uma aliança Humana Isso não está ligado No céu É claro que está Porque Deus Leva em conta As alianças Culturais Que a gente faz E reflete A nossa incoerência Também Na nossa relação Com Deus Você entendeu Isso? Que eu confuso Na nossa cultura Por exemplo O casamento É assinar o cartório Quem é casado Eu sempre ouço isso Ah Fulano mora Com fulano Faz 45 anos Tem 15 filhos 300 netos Mas não são casados Como não é casado Irmão Da onde você tirou Que não é casado A Bíblia é Naquela casa Mora João e Maria Eles são casados Na nossa cultura Tem que assinar papel? Claro que sim Na nossa cultura é assim Se a gente tivesse Numa tribo Que ser casado Era pintar a testa de azul Todos nós aqui Estaremos com a testa Pintada de azul Os casados Amém? Que é cultura E Deus leva em conta A cultura Porque são alianças Que a gente faz Deus nunca ensinou A partir o animal E passar no meio Mas na cultura existia E ele cobra Vocês infringiram A minha aliança Quando vocês partiram O animal no meio Passaram E depois deram as costas Para a aliança Eu vou cobrar de vocês Então Deus revela Verdades eternas Usando a nossa limitação De conhecimento Eu queria ler agora Gênesis 15 De 1 a 18 Depois dessas coisas O Senhor O Senhor falou A Abraão Abraão Numa visão Não tenha medo Abraão Eu sou o seu escudo Grande será A sua recompensa Abraão Segura a tua onda Aí cara Você vai ser Próspero Vai ser grande A sua descendência Você vai ter muitos Filhos Netos Bisnetos E olha Eu vou te falar um negócio Não é físico só não É uma geração Da fé Então nós aqui Fazemos parte Dessa promessa De novo Reforçando isso Para você Amém Mas Abraão Perguntou Ó soberano Senhor Que me darás Se continuo Sem filho E o herdeiro Do que possuo É Eliezer De Damasco Dá um pausa aí Esse Eliezer De Damasco É o cara mais azarado Da Bíblia Ele ia herdar Tudo de Abraão Esse tal De Eliezer De Damasco Aí Deus Fala assim Não Presta atenção Já são De Eliezer De Damasco Três E acrescentou Tu não me deves Filho algum Perdão Tu não me deste Filho algum Um servo Da minha casa Será o meu herdeiro Eliezer De Damasco Mas não é o assunto De hoje Sempre que eu acho Engraçado Isso Ciclo 4 Então o Senhor Deu-lhe a seguinte Resposta Seu herdeiro Não será esse Um filho Gerado por você Mesmo Será o seu herdeiro Levando-o Para fora da tenda Disse-lhe Olhe para o céu E conte as estrelas Se é que pode Contá-las E prosseguiu Assim será Sua descendência Abraão Creu no Senhor E isso Isso lhe foi Creditado Como justiça Dá um pause Romanos Vai dizer Dá uma coisa Maravilhosa Antes de existir A lei Antes de Moisés 400 anos Antes de Moisés Deus chancela Deus chancela Que Abraão Foi salvo Porque creu Em Deus Lembra que não é Por cumprir rituais Ou leis É pela fé Sempre foi pela fé Abraão 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 foi salvo Abraão foi salvo pela fé E nós somos salvos Pela fé Abraão 6 Creu no Senhor E isso lhe foi Creditado Como justiça Deus o considerou Justo Não é que ele Parou de pecar Mas a partir do momento Que ele creu Deus Creditou Ele Creditou Isso lhe foi Creditado Como justiça 7 Disse-lhe ainda Eu sou o Senhor Que o tirei de Ur Dos caldeus Para dar-lhe esta terra Como herança Perguntou-lhe Abraão Ó soberano Senhor Como posso saber Que tomarei posse dela Baseado em que Deus Eu posso confiar Que eu vou receber Essa terra toda E por herança Aí Deus Presta atenção Versículo 9 Respondeu-lhe o Senhor Traga-me uma novilha Uma cabra Um carneiro Todos com três anos De vida E também uma rolinha Um pombinho Abraão trouxe Todos esses animais Cortou-os Ao meio E colocou Cada metade Em frente a outra As aves Porém ele não cortou E nisso Aves de rapina Começaram a descer Sobre os cadáveres Mas Abraão Os enxotava Ao pôr do sol Abraão foi tomado De sono profundo E eis que vieram Sobre ele Trevas Densas E apavorantes Então o Senhor Lhe disse Saiba Que os seus descendentes Serão estrangeiros Numa terra Que não lhes pertencerá Onde também serão Escravizados E oprimidos Por quatrocentos anos Mas eu castigarei Escuridão Eis que um fogareiro Esfumaçante Com uma tocha Assim Como é que eu posso Ter certeza Disso Deus Baseado em que Eu posso confiar Nessa sua palavra De que A minha família Será Uma benção Na terra E que Eu e minha família De fé Seremos todos salvos Qual é Baseado em que E aí Deus Começa a falar Por meio Da expiação Do sacrifício Eu vou ensinar Para vocês Presta atenção Abraão perguntou Em que mérito E Deus respondeu Por meio do sacrifício Sacrifício de quem? De vocês? Só pensa Essa cerimônia Que Deus inventa E cria Ou traz a luz Para Abraão De abrir Partir o animal É uma cerimônia Que era para dar Paz Para Abraão Como eu posso Ter certeza Abraão pergunta Deus fala Eu prometo Eu cumpro E para você ter certeza Que eu não volto Atrás da minha palavra Vamos fazer um negócio Para você entender aqui Traz animal Parte E vamos passar pelo meio Ele está Dizendo que Se alguém Quebrar Esse acordo Que morra Como esse animal Morreu Qual é a tensão Desse texto Que na hora De passar Na hora do acordo Feito entre Abraão E Deus Na hora Que era Para passar Abraão Terra prometida Está descansando Abraão Está descansando E quem passa É Deus Mostrando Para a gente Que a aliança Que Deus Está fazendo Não pode ser Baseada no homem Tem que ser baseada Nele Se Abraão Passa junto Com Deus Pelo meio Pelo meio Pelo meio Das partes Seria uma aliança Altamente violável Quebrável Porque Abraão Porque Abraão Teria que Chancelar junto Mas quando Abraão Dorme E Deus Passa pelo meio E a nossa garantia É a nossa certeza Que Deus Não volta atrás Naquilo que Ele Prometeu E que Ele Não muda Ele não muda Ele é o mesmo Deus E nós podemos Confiar e descansar Naquilo que Ele Prometeu É uma aliança Baseada totalmente Nele Diga aleluia Irmão Aleluia Na promessa Na qual Nós somos herdeiros Deus nunca Voltará atrás Aleluia Por isso A nossa salvação É baseada Nele Porque nós Estávamos fora Deus tirou A gente Da jogada Na hora De chancelar E de dizer Da salvação Eterna Nossa Futura Presente Na transformação Do nosso coração De sermos Filhos Dele Não é baseado Nas nossas Limitações Olha o versículo 12 Vamos ler que interessante Isso Quando começou A anoitecer Abraão Caiu no sono Profundo E de repente Ficou Com medo E o pavor Tomou Conta dele Ainda que eu passe Pelo vale Da sombra Da morte Não é isso que Jesus ensinou Depois pra gente Na hora De descansar Ele era pra hora De dormir E aí vem treva Sobre ele Vem confusão E ele fica Assustado Ainda que eu passe Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Não temerei mal Algum Porque o senhor Está comigo Versículo 17 e 18 Vamos ler de novo 17 e 18 A noite caiu E veio A escuridão De repente Apareceu um braseiro Que soltava fumaça E uma tocha de fogo E o braseiro E a tocha Passaram Pelo meio Dos animais Partidos Da mesma Nessa Mesma ocasião O senhor Fez uma aliança Com Abraão Nesse momento Deus fez O senhor fez Uma aliança Com Abraão Ele disse Prometo Dar aos seus descendentes Essa terra Desde a fronteira Do Egito Até o rio Eufrates A terra prometida Era certeza Pra eles Assim como Hoje pra gente A terra prometida É uma convicção Diga amém A terra prometida Não é o futuro só Não é o céu Que a gente vai A terra prometida É uma vida abundante Agora A vida eterna Começa Quando a gente crê Não começa Quando a gente morre Nós quando cremos Está disponível Pra gente Viver uma vida Acima da Mediocridade Essa é A nova Aliança Não Baseada no homem Mas baseada Em Cristo Eu vou falar De novo Depois Sobre isso Daqui a umas semanas Mas presta atenção A velha aliança Antiga aliança Que a gente chama Que é Moisés Era uma aliança Baseada no homem O homem tinha que cumprir Rituais Regras Não devia pecar Etc, etc Porque não deu certo Porque não deu certo Porque era baseado no homem E Deus Deu Moisés Deus Deu A antiga aliança Para Moisés Para mostrar Para a gente Que era impossível A gente Cumprir a aliança O objetivo Romanos vai ensinar Eu vou ensinar Daqui a uma semana Sobre isso O objetivo De Deus ter dado Aquele montoeira De regra 613 Não é só os 10 mandamentos 613 mandamentos O objetivo Não foi que a gente Fosse salvo pela lei O objetivo Era mostrar Para a gente Que a gente Não conseguia Se salvar E aí ele faz A gente lembrar Da aliança Que ele tinha feito 400 anos antes Com Abraão Dizendo Ó A aliança Que vocês serão salvos Não será Essa aliança Em Moisés Será a aliança Que eu fiz com Abraão Porque eu não volto Atrás da minha palavra Que é uma aliança Baseada em Cristo E não na gente Você é salvo Porque você é bonzinho Deixa de ser ridículo Você é salvo Porque você é melhor Do que eu Deixa de ser ridículo Ainda que você possa ser Você é salvo Porque você parou De pecar Um pecado muito cabeludo Deixa de ser ridículo Isso não tem nada A ver com salvação Você é salvo Porque Jesus Que é o perfeito Cumpriu o pagamento Da sua dívida Aquilo que era Para ser Chicoteado Para você estar Pregado na cruz Jesus foi no seu lugar Não é baseado em você Porque se fosse baseado Em você Você quebraria Mais e mais Vezes a aliança Mas como a aliança Que nós somos salvos É uma aliança Baseada em Cristo Nós podemos Descansar Irmãos Podemos Ó a delícia É para você sair Daqui gostoso Irmão Essa é a nova aliança Não é baseada no homem Mas baseada em Cristo Se Abraão Passasse também A salvação Dependeria Da fidelidade De Abraão Também Como só Deus Passou Podemos descansar Na fidelidade Dele E na certeza Que cumprirá Seu juramento E levará Para o céu Em segurança Uma multidão Incontável Da qual Pela fé Nós fazemos parte Segundo Timóteo 2,11,13 Diz assim Esta palavra É digna de confiança Se morremos com Ele Com Cristo Com Ele Também Viveremos Se perseverarmos Com Ele Também Reinaremos Se o negarmos Ele nos negará Se somos Infiéis Ele permanece Fiel Porque Ele não Pode negar-se A si mesmo Delicioso É Bíblia Irmão Vamos ler Bíblia Irmão Pelo amor de Deus É isso aí Que delícia Certeza Traz conforto Para o seu coração Não é mais em você É naquilo que Ele falou Se somos infiéis Uma pena que somos Mas Ele permanece Fiel Porque Ele não pode Negar-se A si mesmo Queria ler um Isaías 53 Conhecidíssimo Mas tanta gente Desde a história bíblica Até hoje Eu vejo que crê Quando a gente lê Só ler o texto Eu preciso que todo mundo Aqui creia E eu não tenho poder Para fazer vocês crerem Então eu leio o texto E aí de repente Deus vem Está aí na cabeça dos seis Amém? Olha que interessante É um texto delicioso também Presta atenção 53 A partir do 1 mesmo Viu Luizão A partir do 1 por favor Queria que você lesse Com essa ótica toda Que a gente está trazendo Sobre o Velho Testamento Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço do Senhor O braço do Senhor É o Cristo É Jesus O Filho Porque Foi subindo Como um renovo Perante Ele E como raiz De uma terra seca Não tinha beleza Nem formosura E olhando nós E olhando nós para Ele Não havia boa aparência Nele para que o desejássemos Olhando para Jesus Na cruz Eu não tenho Não tenho beleza Para que eu deseje aquilo E a impressão Oh menino Jesus Você está de brincadeira comigo Eu estou falando do Deus O Criador do Universo Você vai ficar com dó Dele É isso mesmo Você está de brincadeira Comigo irmão Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E experimentado Nos trabalhos E como um de quem Os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele Caso algum Verdadeiramente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Você não entendeu nada Ele estava na cruz Recebendo o seu pecado E você tem dó dele Ele estava recebendo O seu pecado E tem a dó de você No máximo Porque o pecado é seu Não é dele Ele na cruz Estava recebendo A recompensa Das atitudes E da natureza Incoerente Que você tem Não é por pena Que ele fez isso Não é por dó Não é por necessidade Não é porque Ele não tinha outra opção Ele fez isso Porque era a única Forma de nos trazer De volta A nação de Deus A essa raça De sacerdotes Aos filhos de Deus Mas ele foi ferido Por causa Por causa das nossas Transgressões Transgressões De quem irmãos? Ele foi ferido Por causa das nossas Transgressões E moído Por causa das Nossas iniquidades O castigo O castigo que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Todos nós Quantos de nós? Todos nós Andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava Pelo seu caminho Mas o Senhor Fez cair Sobre Jesus A iniquidade De todos nós Ele foi oprimido E afligido Mas não abriu A sua boca Como um cordeiro Foi levado A um matadouro E como ovelha Muda perante Seus tosquiadores Assim ele não Abriu A sua boca Versículo 8 O motivo pelo qual Eu estou lendo esse texto Da opressão E do juízo Foi tirado E quem contará O tempo da sua vida? Guarda essa expressão aí Quando a gente for falar De Melquisedeque A gente vai usar Essa expressão de novo Quem contará O tempo da sua vida? Quem já leu Melquisedeque? Semana que vem A gente vai falar sobre isso Alguém sem genealogia Alguém sem princípio Sem fim de dias Mas isso aí Deixo pra semana que vem Quem contará O tempo de sua vida? Por quanto Foi cortado Da terra Dos viventes Por que Eu estou lendo esse versículo Cadiz Presta atenção Esse foi cortado É uma palavra No hebraico Que significa Que a palavra É gazar E o que significa? Porque ele foi cortado Da terra dos viventes Cortar Dividir Cortar em dois Dividir Quando Jesus vai falar de Jesus Quando Deus vai falar de Jesus Ele fala que Jesus O Cristo Que morreria na cruz Isso aí foi 700 anos antes de Jesus É profético sobre Jesus Ele diz que o Cristo Na aliança Quem foi cortado O animal que foi cortado Foi o próprio Cristo Ele foi cortado em dois E ele é A garantia Nós podemos descansar Porque Jesus foi cortado em dois E ele é a garantia Da nossa salvação Não é à toa Que a Bíblia usa Esses termos Absolutamente envolvidos Efésios 1, 13, 14 Diz assim Nele Em Cristo Em Jesus Quando vocês ouviram E creram na palavra Da verdade O evangelho Que os salvou Opa Aí você me apertou Sem abraçar agora De novo 13 Nele Em Jesus Quando vocês ouviram E creram na palavra Da verdade O evangelho Que os salvou Vocês foram selados Com o Espírito Santo Da promessa E o que que quer dizer isso Ser selado Com o Espírito Santo Da promessa Que é a garantia Garantia Da nossa herança Até a redenção Daqueles que pertencem a Deus Para o louvor Da sua glória Irmãos Se o Espírito Santo Mora em você Você pode ter convicção Que você vai chegar lá Porque ele é o penhor Ele é a garantia Da nossa salvação Você vai na casa de penhor E deixa um relógio penhorado E pega dois mil reais emprestado E a garantia Que você vai pagar A sua dívida É que tem um relógio lá Aí o texto vem e fala Que Jesus Que o Espírito Santo Em nós É o penhor Da nossa salvação Significa que nós podemos Ter certeza Que nós estaremos Com as dívidas Quitadas e pagas Porque o Espírito É muito mais valioso Do que a nossa dívida Versículo 18 Para que Por meio de duas coisas imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Que duas coisas imutáveis São essas A promessa E o juramento O que Deus é Não pode mudar E o que Deus disse Não muda Não volta atrás Por duas coisas imutáveis Nas quais é impossível Que Deus minta Sejamos firmemente Encorajados Nós Que nos refugiamos Em nós Não Nós Que nos refugiamos Nele Para tomar posse Da esperança A nós Proposta Nós Que nos refugiamos Nele Diga a mim Irmãos Nós Que não confiamos Em nós Diga a mim Irmãos Toda vez Que você Se sente Afastado De Deus Porque pecou Você não está Se refugiando Em Cristo Está se refugiando Em você Ou Toda vez Que você se sente Com direito De chegar a Deus Porque você Não pecou Essa semana Que você Leu muito A Bíblia Essa semana Você está Se refugiando Em você E não está Se refugiando Nele Nós Estamos Firmemente Seguros Ao nos Apegarmos A esperança Posta Diante De nós Versículo 19 Temos Esta esperança Como Âncora Da alma Firme E segura A qual Adentra O santuário Interior Por trás Do véu Para aí Glória a Deus É que delicioso Presta atenção Nós Temos Essa esperança Como âncora Para que serve A âncora De um navio É aquela Que dá No momento De tempestade É aquela Que dá Estabilidade Joga a âncora E no momento De tempestade Ou por algum Outro motivo Ela segura O barco Para o barco Não ficar A deriva Só como curiosidade A âncora Tem o formato De cruz Mas deixa quieto Que isso é muito Poético Olha só Temos essa esperança Como âncora Da alma Alma Não vou falar Sobre isso hoje Mas alma Não é uma fumacinha Com dois olhinhos Um espírito Meio Transparente Alma É mente Nós temos Essa esperança Como âncora Da nossa mente No momento De aflição O que nos dá Segurança É essa esperança Ela é a nossa Âncora Ela nos dá Segurança Na tempestade Essa âncora Nos dá Segurança No momento De tempestade Que âncora A esperança Que a gente falou Que esperança Não é um desejo Que aconteça Esperança É convicção Que vai acontecer Essa âncora Essa âncora É segura E firme Segura E firme A esperança Da promessa É a âncora Olha que difícil Mas entender A esperança Da promessa A certeza De que Deus Vai cumprir O que prometeu É a âncora É a nossa Segurança Nos momentos De aflição Vocês não entenderam Isso né irmãos Isso é delicioso Presta atenção Aquilo que Deus Prometeu Nós temos Esperança Plena Convicção Plena Que Ele vai Cumprir O que Ele prometeu E essa É a nossa Âncora É aquilo que nos traz Segurança Nos momentos Da nossa vida Das loucuras Da nossa vida E aí ela fala Que essa âncora Ela penetra Até o interior Do véu Presta atenção Vocês estão viajando Presta atenção Lembra que no templo Tinha um lugarzinho Lá um miolinho Que era o santo dos santos Que tinha um véu E o que simbolizava Lá Quem não sabe Depois me manda uma mensagem Eu explico melhor No centro do templo Tinha um lugar Que simbolizava A presença de Deus Tava a arca da aliança Lá dentro Quem podia entrar Era só o sumo sacerdote Etc, etc Uma vez por ano Ele simbolizava A presença de Deus Ele está dizendo Que a nossa segurança É porque a nossa âncora O solo Que está firmada A nossa âncora É o santo dos santos O solo Que nós podemos descansar É lá É lá a presença De Deus Lá no meinho Que Jesus Entrou Por nós E foi feito sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Oh Jesus Revela aqui Jesus Ela penetra Nossa âncora Está lá dentro E nos traz segurança O lastro Da esperança É a promessa O solo É o santo dos santos E aí o versículo último Onde Jesus Que nos precedeu Entrou em nosso lugar Tornando-se Sumo sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melquisedeque Irmão Estamos nessa parada aí Você não entendeu A gente é da ordem De Melquisedeque Semana que vem A gente vai falar sobre isso A nossa Cara isso é demais Que o senhor nos dê Sabedoria Para entender isso A nossa segurança É que lá A presença de Deus Que nós não podíamos entrar Jesus entrou E deixou lá A nossa âncora Sai de lá De dentro E hoje Nos momentos de aflição Nós estamos em paz Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Porque se ele fosse Voltar atrás Jesus morreria de novo Mas Jesus não pode Se crucificar duas vezes E nós estamos em paz Que a aliança Que ele fez com a gente Ele vai cumprir Porque ele não prometeu Para a gente Mas ele prometeu Para ele mesmo Aleluia irmãos Que ele fez com a gente Que ele fez com a gente Que ele fez com a gente